Fala aí moçada, beleza? Olha que novidade bacana chegou aqui no canal, chegou pra ficar, chegou pra fazer a diferença. Conhece a Nerano? Deixa eu pegar esse aqui que é mais bacaninha. A Nerano é a distribuidora exclusiva no Brasil dos produtos da Thierry. Quem não conhece a Thierry? A Thierry é uma empresa italiana que fabrica alguns dos melhores equipamentos do mundo pra extração e servir chup. A Nerano traz exclusividade pro Brasil esses equipamentos. E além desses equipamentos, ela trabalha com torre, torneira, resfriadores, mangueira, conexão, tap-handle. A Nerano, ela tem uma divisão de serviço que ela faz a limpeza, por exemplo, limpeza e sanitização das linhas de distribuição de chup, do seu grill pub, da sua tap-house, na sua casa. Ela também desenvolveu uma chupera que ela mesma fabrica, que é essa daqui. Mas, vou falar pra vocês aqui, hoje, especificamente, dessas belezinhas aqui, que são as torneiras da Thierry. E por quê? Que eu quero mostrar pra vocês a qualidade e o cuidado. Olha só a embalagem, velho. Essa aqui é um modelo, a Globus, que é aquela torneira estilo Belga. A deles é essa, a Globus, aqui, com controle de fluxo. E tem uma exclusividade que só a Nerano tem, que só a Thierry fabrica e só a Nerano traz aqui pro Brasil, que é essa torneira aqui, a modelo japonesa. É uma torneira surreal, velho. Ela tem duas saídas. Uma dela sai o chup e a outra sai a espuma. Torneira linda, linda, linda. Olha a qualidade da construção dessa bichinha. Vem com protetor pra você guardar, controle de fluxo. E sabe o que é melhor, velho? Você vai poder levar uma dessa aqui, ó. Você vai poder ganhar uma dessa aqui. Fica de olho lá no Instagram, que essa semana, possivelmente amanhã, nós vamos divulgar um sorteio que vai dar uma torneira dessa para a pessoa que for sortear, ok? Vai ter que estar escrito, vai ter que estar seguindo o perfil do nosso Meriuga, claro, e da Nerano, tá? Então, se você não tiver escrito e for sorteado, se você não seguir o perfil, você está na roça, você vai perder essa torneira maravilhosa e não ganhar. Veja bem, é uma série, cara. Original, modelo exclusivo. Modelo japonês. Essa torneira aqui, essa daqui, essa daqui eu não vou sortear, não. Essa daqui vai ficar pra mim, tá? Agora, essa daqui pode ser sua. Vocês precisam ver a qualidade de construção desses produtos. As maiores empresas do mundo, Tandeg, Heimken, Brasil Quirinha, essas porra toda aí, eles usam desse fabricante. Sabe por quê? Porque duram muito mais. Tem muito mais qualidade. Então, o custo-benefício, meus homens, faz toda a diferença. A gente vai falar bastante da Nerano e dos produtos da Chelly nos próximos vídeos, nos próximos comentários aí no nosso canal, porque eles vieram para ficar, vieram para ser nossos parceiros, nossos apoiadores. Eu fico bastante feliz, porque vocês conhecem, eu só divulgo coisas em que eu acredito, em coisas que eu uso e que eu confio. E quando eu digo para vocês que o produto é fera, é fera, velho. Qualidade top de linha. Sejam bem-vindos, Nerano. Sejam bem-vindos. Chelly. E vocês fiquem de olho. Vai ter um sorteio aí, e você vai levar uma torneira dessa, hein? Tá bom? Abraço. Siga a gente lá no Instagram. Os perfis estão aqui na tela. sigam para poder participar do concurso e ganhar essa belezura aqui. Abraço. E aí E aí E aí Obrigado.